Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan e vamos para as notícias diretas, vamos direto! Mais uma vez, Epic Game e Fortnite batendo todos os recordes mundiais, exatamente, dessa vez Fortnite bateu o recorde da Twitch TV de espectadores em transmissões simultâneas, exatamente. Nessa segunda-feira aconteceu o fim da segunda temporada e o início da terceira temporada do capítulo 2 de Fortnite, que se chamou The Device. Exatamente, o negócio que aconteceu foi o seguinte, a transmissão atingiu um pico de 2.3 milhões de usuários assistindo ao mesmo tempo e conseguiu bater o recorde anterior, que era de 1.7 milhões de espectadores, que foi alcançado pelo League of Legends durante a edição de 2019 no Mundial de LoL. Fortnite também já tinha atingido essa marca de 1.7 milhões de pessoas durante o evento The End em 2019, mas logo depois foi superado pelo LoL, né? Em 2018, esse recorde pertencia ao CSGO, de 1.1 milhão, mas logo depois foi quebrado pelo Fortnite, que foi quebrado de novo pelo League of Legends. Então, eu vou deixar aqui a tabelinha na tela para vocês verem. Primeiro foi o Fortnite World Cup, com 1.3 milhões de espectadores. Depois foi o Celebrity Pro M, aquele lá no estádio foi muito maneiro também, 1.5 milhões. Depois foi o The End, com 1.7 milhões. Logo depois veio o LoL, o LoL bateu o recorde de novo com 1.7 milhões de espectadores. E agora, segunda-feira, dia 15, foi o marco na história da Twitch TV, o The Device, com 2.3 milhões de espectadores simultâneos. Realmente, a Epic Games está transformando Fortnite num jogo épico. É o nome ali, né? Epic Games. Isso aí, galera. Agora, realmente, o negócio vai ficar complicado, hein? É uma boa notícia, mas temos que tomar muito cuidado a partir daqui para frente. O WhatsApp vai estrear recursos de pagamento no Brasil. Exatamente. Agora, pelo seu WhatsApp, você vai poder pagar uma pessoa, mandar dinheiro para alguém. Isso tudo pelo WhatsApp. Logo no início, vai ser possível usar cartão de crédito, débito da Visa, Mastercard, emitidos pelo Banco do Brasil e pelo Nubank. Quem tem Nubank também vai poder utilizar essa novidade do WhatsApp. E a utilização vai ser muito fácil também. No mesmo lugar que você envia foto, quando você clicar ali para você poder enviar foto, seja no Android, seja no iOS, ali vai aparecer também um ícone para você poder mandar um dinheirinho para a pessoa. Eu já vou mostrar para vocês aqui como vocês poderão enviar dinheiro, pagamento para outras pessoas ou pequenas empresas. Tá bom? Vamos ver o vídeo aqui juntos. Aí, ó. Como enviar dinheiro no WhatsApp. Ficou R$50,00 para cada um. Aí alguém mandou mensagem. Ah, já vou enviar. Toque no ícone de clipe de papel, que é para anexar alguma coisa. Olha lá. E aí você vai poder tocar em pagamento. Galeria, localização, áudio, pagamento. Você vai colocar o valor. R$50,00. Você precisa de um cartão de débito emitido por um dos bancos, participantes. R$50,00. Insira seu pin no Facebook Pay. No caso, ele está usando uma conexão do Facebook, né? Por isso que você está usando o Facebook Pay. Viu? Efetuado, Maria. Parabéns, você enviou. Fácil, rápido, prático. Eu gostei dessa novidade para você poder fazer pagamentos. É muito mais simples agora. Eu gostei demais. Mas, só lembrando. Vamos tomar muito cuidado quem pede pagamento e quem utiliza o nosso celular cada vez mais. Temos que tomar cuidado. Apesar que vai ter uma senha. Mas, tomar muito cuidado. Mas, a boa notícia, tecnologia a favor do ser humano. Óbvio que o ser humano sempre arruma um jeito de destruir a tecnologia, né? Mas, vamos tomar cuidado que vai funcionar bem. Hoje é dia 17 de junho de 2020. E faltam apenas dois dias para o lançamento de The Last of Us Part II. E é isso mesmo. Há oito dias atrás, a Playstation tinha divulgado já. Isso há oito dias, hein? Que The Last of Us Part II ultrapassou os limites. Ultrapassou os números de venda de God of War no Brasil. Isso só na pré-venda, hein? Só na pré-venda. Eu já li aqui alguns reviews. Eu sei que a pessoa está gostando muito do The Last of Us Part II. Quem já jogou, né? Teve um Early Access aí. Eu não tive. Mas, eu vi aqui o trailer e eu provavelmente não vá trazer. Eu vou trazer o The Last of Us Part I, que eu já acho um pouco violento, mas eu entendo. Mas, o The Last of Us Part II, eu entendo que está com uma violência muito excessiva, um pouco desnecessário. Provavelmente, eu não vá trazer aqui para o canal. Eu não concordo muito com esse grau de violência, não. Inclusive, para você ver a análise de algumas pessoas de um site aqui, é o Vox, se eu não me engano. Esse site aqui, ele diz o seguinte, ó. Incrível, intenso e brutal. Ele poderia ser incrível, ele poderia ser intenso, mas para que ser brutal? Acho que é um pouco desnecessário demais. Por falar em desnecessário demais, vamos falar aqui sobre Resident Evil 8. Eu vi aqui uma notícia um pouco antes do lançamento e eu vi logo depois do lançamento. E eu não gostei muito dessa notícia, não. Eu não vou trazer, eu não entendo porque as publishers estão fazendo esse tipo de coisa nos jogos que o jogo é para se divertir, não para brincar com esse tipo de coisa. A notícia diz o seguinte, olha. Resident Evil 8 será focado em ocultismo e terá uma nova personagem jogável, diz rumor. Sério, qual o objetivo de você fazer um negócio desse? O jogo é para você se divertir, para você pegar todo tipo de público, os jovens, todas as pessoas. Mas para que isso? Olha, aqui é bem claro. A trama será focado em um grupo de cultistas liderados por um homem conhecido como Alan R, que seria o principal vilão. Eu lembro que eu joguei Resident Evil 2 e o Resident Evil 2 era focado em zumbi morto-vivo. Não tinha nada a ver com o ocultismo até então. E eles foram simplesmente mudando, mudando, mudando e mudaram a filosofia do jogo. Eu não entendi muito bem o porquê, eu não concordo muito com esse tipo de coisa, eu não jogo esse tipo de jogo. Acho que na verdade ninguém deveria jogar, eu acho que você está brincando com uma coisa que é bastante séria e bastante complicada e um pouco perigosa demais para você se divertir com esse tipo de coisa. Mas cada um sabe da sua vida. Eu trago somente aqui as minhas considerações e minha opinião. Provavelmente é um jogo que eu não irei jogar, eu não gosto desse tipo de jogo. Mas gostaria muito que as publishers não fizessem isso nos jogos, assim como nos filmes também. Onde eles deturpam um pouco o conceito das coisas. Brincam com coisas que deveriam brincar e tem esse meio, fica meio termo ali, em cima de um muro, um negócio muito esquisito. E aí Tchau, tchau.